Olá, meus amigos, eu sou o poeta Rupert Val, estou aqui para ler mais um pensamento de minha autoria com o título Nessa Tarde Nessa tarde a tarde está linda, e o sol mostra o seu esplendor Nessa tarde ensolarada de sol, de amor por você Que nessa tarde atente, me redome Uma atraente como nós dois, os eternos enamorados Nessa Tarde é onde o amor tomou conto de novas Autor Poeta Rupert Val, Messias CGS Telefone 689-8412-6373 Poeta Rupert Val, o poeta dos corações apaixonados